A viagem é pela rodovia Rio Santos, passando por diversas praias. No caminho, o artesanato em madeira chama a atenção. Sorte-mo a divisa entre a direita e siga pela estradinha que é asfaltada. As belezas continuam cada vez mais bonitas. Amanhece o dia na Praia da Almada, que está ainda deserta. Surfistas passam em direção à Praia Brava e o vendedor oferece farinha e banho. O movimento maior é dos pescadores, que saem e chegam com a pesca do dia. Um deles consegue pescar a tainha, de onde virá a ova, considerada o caviar do caissara. É a ova mais gostosa de peixe que existe, senhor? É. Por quê? Porque é. É? É. A ova está indo. O senhor sempre comeu isso aqui? Já, há muito tempo. Mas não é um negócio muito caro? Não vende, não? Ah, assim, limpo assim para vender, assim é caro. E ela seca, faz ela seca também ou não? Faz. Como é que seca ela? Só, saio e boto no sol. Só? Depois de seco, como é que come? Prita. Assado com café também. Quando o sol aparece, os barzinhos e restaurantes se movimentam. Os turistas chegam em potentes lanchas para aproveitar a calmaria. Muitos procuram as delícias dos restaurantes da localidade. A Praia da Almada, onde param os turistas de hoje, tem seu nome nas paradas dos antigos viajantes. A Almada, de acordo com uma pesquisa feita por um amigo nosso, o Clementino, tem origem na palavra Almadia. Almadia quer dizer lugar seguro de parada de barcos. Em função de uma baía que nós temos, a proteção do morro nessa baía faz com que essa região tenha um lugar muito seguro para que os barcos atracassem. Então o nome Almada vem da origem da palavra Almadia.